O Grenal do Século para os Gaúchos levou uma multidão ao Beira-Rio. O torcedor foi chegando cedo, a pé, em carros e ônibus. Desde as 8 horas da manhã, gremistas e colorados formavam filas imensas para entrar no estádio. Quem chegou cedo assim, veio de casa prevenido. Aqui vem um salgadinho, vem um arroz, sejão, alguma coisa a mais. Não dá banalhas de morro. Não dá banalhas de morro. O torcedor suportou a longa espera com bom humor na cara pintada, com nervosismo na expressão tensa, com esperança no gesto largo. As 80 mil pessoas que superlotaram o Beira-Rio ontem, viram um Grenal disputado e dramático. No primeiro tempo, a festa foi da torcida do Grêmio, que coloriu o estádio de azul. Numa união perfeita com os jogadores, ela vibrou e levou o time para o campo do inimigo. Nesse ataque, Marcos Vinícius recebeu na frente e chutou colocado, encobrindo o goleiro Tafarel. Grêmio 1 a 0. Do outro lado, o torcedor do Inter viu seu time preso na marcação e percebeu todo o nervosismo do lateral Casimiro, que atingiu o zagueiro traçante e foi expulso. Com um jogador a mais, o Grêmio só não garantiu a vitória porque seus atacantes perderam gols incríveis. Uma sequência de lances que levou o técnico Abel ao desespero. Mas quando voltou para o segundo tempo, o Inter transformou um jogo que parecia perdido numa grande vitória. A vitória da garra, da solidariedade. A vitória do centroavante Nilsson, o artilheiro da Copa União. Esse negro alto de 23 anos foi o herói e símbolo de uma virada inesquecível. Com ele, o Inter chegou a um empate nesta falta. Edu cobrou na medida para Nilsson pular mais alto que a defesa e cabecear com força. 1 a 1. Festa na arquibancada. Festa no campo, onde até o técnico Abel comemorou. Dez minutos depois, Nilsson liquidou o Grêmio. Oportunista, ele estava no lugar certo para só tocar a bola para o gol. 2 a 1. O centroavante, que fez a torcida do Inter levantar, deu adeus aos gremistas, que entenderam o recado e foram embora para casa mais cedo. Na pista, Abel só esperou o apito final do juiz Arnaldo César Coelho para invadir o campo e festejar. Com essa festa, a torcida colorada comemora a chegada do seu time pela quinta vez numa final de campeonato brasileiro. E com um sabor muito especial de derrotar o inimigo no maior clássico da história dos 80 anos de Grenal. Aqui, todas as homenagens foram para o centroavante Nilsson, o novo ídolo e a maior esperança dos torcedores de chegar ao tetracampeonato brasileiro. Aqui você consegue a maior consagração da sua carreira? Não, acho que a toda a minha família, que sempre me deu o maior apoio, né? Desde os 18 anos eu saio de casa, minha família sente saudades, né? A gente sempre vai em casa, a mãe chora, mas sempre dando apoio, desde que a gente escolheu essa profissão. Então eu dedico tudo isso daí, tudo que eu estou passando hoje à minha família. E hoje eu tenho certeza que quem está assistindo devem estar na maior emoção em casa, né? E agora vamos atrás desse título, que para mim é muito importante, já que o de artilheiro eu acho que já é meu. Agora é só comemorar com essa galera, né Nilsson? É lógico, agora é comemorar essa classificação para as finais da Libertadores. E domingo que vem, se Deus quiser, comemorando o título, dando a volta olímpica aqui.